Meus amor, tô aqui no supermercado, vim fazer minhas compras, não vou gravar toda a compra, por quê? Porque o celular tá com pouca memória, então quando eu chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu comprei, preço, tudo direitinho, tá? Vou comprando devagar aqui, porque se eu for gravar tudo, vai demorar. Aí quando? Aí o celular vai apagar, então não vai dar pra vocês ver a compra toda. Mas aí, quando eu chegar em casa, a gente bota tudo em cima da mesa, vou conferir tudo pra vocês verem. Já mostrei bastante novidade pra vocês durante o dia e agora eu vou fazer as compras. Chegando em casa, a gente compere, tá, meus amor? E eu aproveitei e fui na rua comprar o presente do dia dos pais, tá? Comprei o celular pro meu marido de presente, pro dia dos pais. E quando eu chegar em casa, eu vou mostrar a embalagem, que o celular eu vou deixar pra ele abrir, tá? Beijo e até já, meus amor. Meus amor, nossas compras tá chegando já em casa. Daqui a pouco nós vamos conferir. Eu desocupei tudo de cima da mesa. Pode colocar chegar. Engraçado que eu acabei de chegar, porque eu vim do mercado, eu vim caminhando. Você acredita que eu tô com tanta disposição, que eu subi esse morro toda a pé e não tô cansada? É bom caminhar por isso. Olha as nossas compras aí. Essas compras todas que eu fiz não deu nem 300 reais. Já tá certinho? Obrigada, então. Tchau. Obrigada. Depois eu vou conferir ali com meus amor. Viu, meus amor? Nossas compras já chegou. E nós já vamos daqui a pouco começar a conferir nossas compras. Eu vou trancar o portão. Vou ali trancar o portão. Porque nessa... Nesse que eles chamaram ali, eu não tranquei. Vou trancar. E a gente já vai conferir as nossas compras. Compra grande. Tá vendo, gente? Agora... Ah, tá. Eu tinha falado que a carne tinha vindo, não tava vendo a carne ali. Eu falei... Então, nossas compras tá aí. Aqui tem mucado. E o material de limpeza ele botou todo no chão. Ele botou todo no chão aí, ó. O material de limpeza. Depois nós vamos agora mesmo conferir nossas compras, tá? Até já, meus amor. Daqui a pouco a gente vem. Meus amor, eu vou começar a mostrar agora a compra pra vocês. Mostrar. E vou começar a mostrar pelas carnes. Que é pra mim guardar a carne pra não ficar fora do refrigerador. Porque eles já vêm de caminhão. Eles não demoram, não comer a carne aqui perto. Mas mesmo assim, eu vou guardar pra carne não ficar... Pra carne não passar. Ó, gente. Essa aqui é fraldinha. Essa carne aqui chama fraldinha. Eu comprei uma pecinha, ó. 18 reais e 41 centavos. Ela é fininha. Parece que é muita carne, mas ela é toda fininha. Fraldinha. Tava 13 reais o quilo da fraldinha. Então, a carne não tava caro. É carne de boi, não tava caro. Aí eu comprei duas pecinhas de fraldinha. Uma pequenininha. Essa daqui, ó. Você vê que ela não pesa muito. Essa daqui tá pesando 1 quilo e 316. E essa aqui tá pesando 900 e pouco, ó. 912 gramas, ó. Ela é fininha. Comprei. Uma coisa que eu adoro, que eu comprei, que eu vi. Eu vi num negócio, num canal aí, daquele doutor... Doutor Whey. Vocês sabem quem é? Ele tava falando que osso, que a gente deve de tomar, não tem problema, não engorda. A gente pode comer o mocotózinho. Pode comer aqueles osso. Fazer aquela... Fazer sopa e botar aqueles osso. Que é bom pra... Porque tem muita proteína. Ele falou que é bom. Aí eu peguei e comprei o mocotó. Foi sete, oitê que é pouco. Pra fazer... Pra fazer o mocotózinho. Ô, coisa gostosa. Adoro. Então, eu já vou guardando no congelador. Eu já vou guardando aqui no congelador. Porque eu tenho ali linguiçinha de porco. Mas eu não tô comendo essas coisas não, tá, gente? Isso ali é com o meu marido. Eu mesmo não como isso não. Ó, ele viajou. Viajou de novo pra casa da irmã. Aí o que que acontece? Na hora que ele tiver aí, ele come. Olha aqui, ó. Fraldinha. Dezoito reais essa peça, ó. Fininha. É fininha. Eu vou pegar... Eu fiz ali um espaguete de nabo que eu com essa correria hoje. E tomando esse café marido, eu não tive um pingo de fome. Olha, gente. Peito de frango. Oito reais e sessenta, ó. E esse peito rende a dessa. Esse aqui é filé mesmo. Não é... Não tem osso e não tem pele. Então, eu prefiro comprar limpinha assim que rende mais. E essa carne aqui eu queria deixar numa bacia. Porque eu quero fazer uma receita pra vocês. Muito especial. Entendeu? Quero fazer uma receita pra vocês. Diz que é uma beleza. Eu vou deixar... Eu vou guardar essas duas, ó. Isso é coxa de frango, ó. Eu comprei por nove e quarenta e quatro essas coxas de frango. Eu vou guardar essa aqui. Vou deixar aquela ali na parte de baixo. Cara, é o bem de parecer aí. Eu não tenho uma carne gelada pra fazer. Aí, ó. Tem a manteiga, a margarina. Eu já tenho um pote dessa de margarina. Mas tudo que é receita e leva margarina, eu peguei e comprei mais uma. Tinha muita coisa promoção. Só que aí eu não... Não meti a mão, não. Por isso que essas coxas não saíram muito caras. Aqui, gente, eu vou tirar um pedaço dessa carne aqui. Porque eu fiz... Eu fiz um espaguete de nabo. Que é uma delícia, tá? Eu já fiz já esses dias. E eu fiz agora pra me comer. Porque eu tô com uma fome danada. Eu vou tirar essa pelinha aqui, ó. E vou fritar um pedaço. Vou fazer um bife aqui de fraldinha. Diz o moço lá do açougue que isso aqui é carne pra churrasco. Diz ele. Que é. Se você quiser amaciar a carne, eu tenho até abacaxi. Ele é só botar um pouquinho, umas gotinhas. Deixa a carne macinha, qualquer carne. Pode ser carne dura, pode ser o que for. Fica desmanchando. Pra só você pegar... Eu não sei se essa aqui é dura, se é macia. Só sei de uma coisa. Só sei que eu nessa correria aí hoje, e tomando esse negócio ali, eu não tive nem fome. Aí, agora de noite eu tomei. Tomei de tarde, assim que eu cheguei. Já de noitinha. Aí eu vou bem botar... Eu vou bem fazer uma carne aqui pra me comer. Porque eu tô bem com fome. Eu não posso também ficar sem comer nada. Senão eu fico doente. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar umas gotinhas de abacaxi aqui, ó. Vou temperar essa carne. E eu vou bem fazer pra me jantar. Não sei se tá macio. Vou fazer essa carne aí pra me jantar. E fiz um espaguete de nada. Porque sem comida de tudo não é bom a gente ficar. Não é bom a gente comer alguma coisa. Então, enquanto isso aqui tá no relé. Isso aqui. Isso aqui já é o alho, ó. Que eu deixei, já... Eu já deixei ali, já batido. Eu refoguei o nabo e já aproveitei. E já deixei um pouquinho do alho pra me fazer esse bife. Esse bife de fraldinha pra mim já almoçar. Eu já tô um tempo bom sem comer carne. Porque eu não tava com vontade de comer carne, não. Tava comendo ovo cozido, comendo salsicha. Eu comendo... Frango não gosto... Eu como, mas eu não... Eu sei que frango é saudável, mas eu não gosto muito de frango, não. Eu gosto de carne vermelha. Eu adoro. Eu sei que as carnes brancas e gosto de peixe também. Falar nisso, eu esqueci. Ah, lá, botei uns gotinhos de amacaxi. Você deixa de bolo assim, um pouquinho, ó. Depois você frita. Se você deixar muito, isso aí até desmancha. Isso aí até desmancha. Nem vou deixar muito ali, não. Porque tá riscado desmanchar. Eu tô evitando de botar esses temperos muito, cheio de calorias nas minhas coisas. Agora nós vamos vir pra cá, ó. Eu botei aqui essa panela. Sabe por que eu frito nessa panela aí, gente? Eu frito para ficar espirrando gordura. Ficar espirrando aquele gordureiro no fogão. Faz uma sujeirada que a gente não sabe. Depois pra gente limpar. Aí eu pego, boto, gosto bem de fritar bife em panela funda, assim, ó. Meu marido esses dias, sabe o que ele fez? Ele foi fritar um bife aí na panela vermelha minha. Só que não pode. Na panela vermelha não pode fritar. Porque conforme ela esquenta pura, ela mancha o vermelho da panela. Aí eu não gosto. Aí eu... Não pode. Então as carnes eu já mostrei pra vocês, né? Aí eu vou mostrar mais alguma coisa. Tem uma latinha de atum ali. Mas é pra mim fazer uma receita especial pra vocês que eu vou fazer. Tá? Que ensinaram pra gente. Eu vou fazer. Enquanto eu tô fritando aqui, ó. A carninha pra me almoçar. Pra me jantar. Eu já fiz ali espaguete de nabo. Botei o abacaxi pra ficar bem macinha essa carne. Olha ela ali fritando, ó. Eu tenho esse quinto de óleo. E o espaguete de nabo lá atrás. Que eu vou comer. Agora vamos ver esse conto aqui. Conforme eu tô mostrando pra vocês, eu queria botar a câmera de um jeito assim. Ah! Queria tanto que vocês vejam eu guardando ali. Tá. Mas não tem problema não. Eu vou guardando. Ó. Comprei gelatina. Comprei seis caixinhas de gelatina. Vocês falaram que é bom com a minha dieta. E eu comprei. Comprei dois leites condensados. É pra nossa receita. Dois cremes de leite que estavam uns setenta e pouco cada um. Eu vou mostrar a notinha pra vocês da compra. Pra vocês verem. Não custou nem trezentos reais essa compra, meus amor. Nem trezentos reais custou a nossa compra. Comprei um pó royal, uma baunilha, um leite de coco, porque às vezes a gente quer fazer um, alguma coisa. Sério. Eu tô doida. Esse dia a Cris fez a muqueca. Não tem a muqueca que quando eu fui na casa da Cris, que nós ficamos na casa dela, ela fez uma muqueca de peixe. Ela botou no canal dela, gente. Que muqueca gostosa. Meu Deus do céu. Que peixe bom. Tô com água na boca do peixe. Aí eu vou ver se eu compro o peixe pra mim pegar de novo. Porque eu tenho a receita, eu acho que é isso. Não, a receita da sobra da revida que eu peguei. Eu vou pegar a receita da muqueca pra gente fazer. Um dia pra gente comer. Não sobe igual que vocês estão aqui, né, meus amor? Mas a vontade é que vocês estejam aqui. Ó, comprei um atum. Porque nós temos uma receita especial aí que eu vou passar pra vocês. Que o nosso amor tá passando pra gente. Receita boa. Comprei um pão larola, que era o mais barato do chachê. Comprei um queijo ralado. Porque eu tô de dieta, mas meu esposo não tá de dieta. E quem vem aqui em casa não tá de dieta. Mas eu tô respeitando o máximo que eu posso a minha dieta. O máximo que eu posso. Ó, eu comprei gelatina e um color pra gente fazer sobremesa. Duas, né, que aí eu envio um cocotinho em dois. É a mais barata que eu comprei. Dois cocotinhos de fermento pra pão. Aí, meus amor, o alho tava a treze e pouco quilo. O alho abaixou. Comprei já assim. Comprei já assim. Porque aí, se você quiser, pode fazer temperas, coisas. A esponja dessa aqui que eu adoro. Pra mim trocar a esponja da pia. Papel, toalha. Esse papel toalha aqui tava dois e... Dois e pouquinho. Dois e quarenta e pouco. Essa toalha, comprei. Comprei a chocolatada. Eu comprei porque sempre vem gente, às vezes criança vem. Às vezes vem criança aí em casa. Quer agradar, dar um negocinho de xinho, não tem. E o negocinho de muranguinho, isso agrada. Minha neta também às vezes vem e toma. Então eu tenho que ter essas coisas. Mesmo eu não tomando, tem que ter. É coisas que tem que ter aqui em casa. Essa maionese é a que tava mais em conta. Ela já vem com o biquinho, ó. É a que tava mais em conta. Comprei que nós vamos fazer uma receita gostosa aí. Já vou botar na geladeira. Que eu gosto de... Agora, gente, eu fiz as compras. Mas eu não comprei. Nem legumes e nem frutas. Eu vou comprar de lá. Porque tem um lugar aqui da feira. Que é muito, é muito bom comprar. De repente, vamos ver. Essa semana não. Essa semana não. Mas na outra semana nós vamos dar uma volta em outro lugar. O sussu tava 99 centavos. Olha que sussu bonito. E como eu tô de dieta, posso comer sussu à vontade. Eu posso, eu supor, botar um grandão desse aqui pra me almoçar. Não tem problema, eu posso comer. Posso cozinhar, fazer espaguete de sussu também. Passar rapidinho um pouquinho de azeite com alho. Comer é uma delícia. E o arroz gladiador. Meus amor, o arroz gladiador é um arroz muito bom. Tava nove e pouco, menos de dez reais, cinco quilos desse arroz. Esse arroz é uma maravilha, meus amor. Ele é solto, ele é gostoso, ele é saboroso. Eu adoro, eu adoro mesmo. Antes deles me presentear com arroz, com presentes que eu ganhei do arroz gladiador. É o mesmo, eles, o mesmo que vende o gladiador vende o arroz reto. Aí eu ganhei em kit deles. E esse arroz é uma delícia. Eu sempre falei. De tanto eu falar bem do arroz, eles me presentearam e me mandaram um monte de arroz. Aí eu comprei, ó. Eu comprei esse azeite. É azeite extra virgem. Cinco e pouco só esse azeite. Azeite não pode faltar aqui em casa. Aí azeite, a gente tá sempre temperando salada, essas coisas. Aí eu comprei o azeite. Eu via que tá... Eu tava vendo que tava sem azeite e eu já tava incomodada já. Já tava incomodada. Aí eu comprei o azeite. Outra coisa. Outra coisa, quer ver? Nossa, mãe. Hum, carne. Carne de boi. Que delícia. Hum, eu tô apaixonada em carne de boi. Aí, meus amores, esse feijão aqui tava 3,99. Porque eu não pô, é... Os outros feijão tavam todos 5 reais. Falei, eu vou levar esse aqui mesmo. Se ele não for muito bom, dou uma batida. Mas ele tá tão bonito, tão... A aparência boa deve de cozinhar bem. Aí, eu vou deixar esse papel toalha. O feijão eu já mostrei. Eu vou fazer o arroz eu já mostrei. E o pacote de 5 quilos de açúcar, sabe por quanto tava? Tava 7 e pouco. 5 quilos de açúcar. O óleo também eu comprei lá, tava 2 e... 2 e pouco. 2,99. Comprei. Comprei. Eu comprei. Eu tenho óleo com corde ainda. Mas, às vezes, a pasta fritura, alguma coisa que é uma receita que gasta mais hora. Eu comprei mais dois. Ó. Suco de maracujá. Suco de maracujá de garrafa. Meu amor, adora. Suco de maracujá. Comprei pra eles. Eles falaram que eu não falo bem, não tô falando. De biscoito de água de sal. Disseram que isso aqui não tem vitamina, não tem nada. Mas, pra enganar a gente, pra gente não ficar de com melança, eu comprei um pacotinho. Porque eu não gosto muito de biscoito, não. Mas, aí, eu comprei. Comprei pra enganar. Pra enganar de vez em quando. Me gosto também de comprar umas águas, assim, ó. Gosto de comprar umas águas e deixar. Que, às vezes, tem visita que tem e gosta dessas águas. Então, esse pão de forma aqui, eu comprei, que vai fazer parte da nossa, de uma receita que eu vou fazer. Eu vou esperar vingente aqui. Quando vingente, qualquer coisa assim. Aí, eu vou fazer essa receita. Pra mim, já ofereço de lanche. E, e mostro a receita pra vocês. Tá? Pra mim, não fazer esse monte de comida aí, água de coisa. E depois ter que comer. Depois ter que comer. Pena tudo que eu faço de receita, que as crianças comem. Aí, eu aproveito quando as visitas estão, que elas comem. Comprei leite desnatado pra mim. Eu vou ter que me esforçar e vou ter que me agrecer mesmo. Outra coisa que eu comprei. Um quilo de trigo. Tem vezes que o trigo tá mais barato. Hoje, ele tava dois e um quebradinho. Mas, tem vezes que ele tá um e pouco. Achei caro. Comprei um só. Vou esperar baixar pra não comprar mais. Porque a gente usa muito na nossa receita. E macarrão também. Não é coisa que eu tô comendo. Mas, eu tenho que ter. Chega gente aqui em casa pra almoçar. Tem que ter. Isso aqui rende. Isso aqui rende. Às vezes você vai fazer um arroz, um feijão, um macarrãozinho. Com molho de carne molhada em cima. Ó. Rende a veste isso aqui. Ou uma sopa. Não sei. Qualquer coisa que for fazer. E, gente. Esse fubá, ele é um pouquinho mais caro. Tá? Sabe por quê? Ele é pré-fuzido. Como eu tô de dieta. Não tô comendo angu. Eu sempre fazia um monte de angu. Porque eu adoro. Mas, aí, eu preferi comprar o pré-fuzido. Porque, agora, eu vou fazer quantidade pouca. Igual, minha esposa adora angu. Então, o que é que eu faço? Eu faço um pouquinho. Minhas netas adoram angu também. Aí, o que é que eu faço? Quando elas vêm, elas adoram angu, feijão. Nossa, mãe. Se botar um anguzinho, um feijão, ela fica doida. Então, aí, eu posso fazer pré-cozido na panela comum. Não precisa fazer aquela montoeira de angu que eu sempre fiz. Então, eu preferi pagar um pouquinho mais e comprar o pré-fubá. Fubá de milho pré-cozido. Tá? Aí, eu posso fazer na panelinha ali. Com pouco tempo, ele cozinha mais rápido, né? Ele cozinha mais rápido e pronto. Pra mim fazer um anguzinho. Tem até uma receita de polenta recheada que eu adoro. Não posso nem ouvir falar em angu, gente. Eu gosto muito mesmo. Adoro angu. Então, ah, outra coisa. Essa aqui tava R$1,50. Aí, eu tava vendo lá que tinha um lá que era 7 metros. 7 metros por R$3,99, eu acho. Comprei pra gente. Eu tava mostrando as compras a vocês. Parece que esse celular fez um barulho. Ainda desligou ainda pra gente não gravar mais. Ó. Os dois juntos da 8 metros deu R$3,00. R$1,50 é caro. R$1,49 é caro. E comprei aveia e floco. Lembra que eu fiz o biscoito? Melhor que a aveia. Melhor que a aveia, tá? Eu vou fazer qualquer dia de novo o biscoitinho com aveia. É bem melhor. Sabe por quê? Porque aquele dia de manhã que eu fiz, ele fica... Esse aqui, se você botar aveia, ele fica mais crocante. Se você botar o trigo, ele fica crocante, mas fica bem macinho. Mas é gostoso também. Mas o certo é você fazer com aveia ou com a quinoa, que a moça falou. Tá? E eu comprei duas leites comuns. Agora eu vou mostrar pra vocês a batata e nós vamos pro material de limpeza. Eu comprei um bocadinho dessa batata aqui, gente. Essa batata aqui, essa batata aqui, é uma batata asterix. É uma batata, no restaurante que eu trabalhava, a minha ex-patroa, ela comprava dessa qualidade de batata pra gente fazer nhoque, porque ela é mais firme. Ela tem menos água, essa batata. Então, ela é mais firme, ela cozinha e não desmoncha com facilidade, igual a outra, né? É uma batata que é boa pra fazer nhoque. Ela é ótima pra fazer, até frita mesmo, pra fazer nhoque, pra fazer batata roxi. Essas batatas assim que a gente usava lá pra fazer. Ela é mais sequinha. Até se você for fazer uma batatinha frita, ela fica mais seca, menos encharcada do que a outra. E aí eu comprei um pouquinho dela. Ela tava baratinha, tava uns 50 quilos. Aí eu comprei um pouquinho. Vai que a gente quer fazer alguma coisa diferente, aí já tem. Pra nhoque ela é ótima. Pra nhoque ela é ótima, ela é mais sequinha. Aí vamos agora no material de limpeza. Eu tenho um bocadinho ainda de álcool ali. Eu comprei mais um vidrinho de álcool, que é bom. Esse sabão em pó aqui, 2 quilos de sabão em pó por R$ 9,90. Preço ótimo, 2 quilos. E esse sabão é uma beleza. A gente quando muda de sabão, parece que nem rende. Meu sabão quando eu mudo, parece que ele não rende não. Esse aqui parece que ele dura mais. Eu posso comprar 2 quilos de outra marca, às vezes não dura tanto. Comprei papel higiênico, né? Um pacotão assim custa 5 e pouco. Tava R$ 4,99 esse pacotão com 12. Agora tá 5 e pouco, aumentou um bocadinho. Detergente que eu comprei, detergente 2. Foi mais ou menos um e pouco cada um. Cloro que eu vou botar nas toalhas de prato, que tá precisando já botar. Comprei duas pedrinhas dessas. Duas pedrinhas dessas de vaso, R$ 99,00 cada uma. Boto mais quando tem visita. Aí você enfeita o banheiro. Comprei essa esponja de aço margarata. Tava R$ 99,00. Comprei. Esse é maciante, é uma delícia. Tá? Bom. É, acho que dá pra abrir. Cheiroso. Eu ainda tenho ali ainda. O cheirinho de roupa de neném. Cheirinho bom, né? Esse shampoo tava na promoção lá, tem um shampoo. Você já viu que quando a gente compra o kit de shampoo e condicionador, o nosso shampoo acaba mais rápido? Porque o shampoo é pra limpar o cabelo, aí a gente gasta mais. E o condicionador sempre sobra nos vidros. Então, o que que eu fiz? Eu tenho uns 3 ou 4 potes lá, cada um com um pouco de condicionador. Eu não comprei o condicionador, eu comprei esse litro aqui de shampoo, porque gasta mais que é pra lavar o cabelo. Aí gasta mais. E ele é uma delícia, cheiroso. Tinha uma moça lá fazendo representação. Aí me ofereceu, eu achei tão cheiroso esse aqui. É com óleo de abacate. Pra quem tem cabelo muito seco. Aí peguei e comprei esse. Comprei o aparelho de gilete, porque é dura. Né? Aí agora eu vou guardando esse de material todo aqui dentro, ó. Pra não ficar... Pra não ficar... Isso aqui eu vou pro banheiro. A pedra de vaso. Um lencinho também. Deixa eu comprar. Né? Pra esse trabalho eu boto lá. Essa pedrinha também eu não deixo aqui pra não quebrar. Esse lencinho em descido vai lá pro banheiro também, porque ele fica lá. Esse álcool eu boto aqui. A esponja eu boto aqui, porque eu vou separar uma. Pra cozinha. Eu já tô precisando de esponja nova. Você tem que viver trocando a esponja. Aí, ué. Pensei que não era partido. Aí eu tava lá pronto. O que eu vou fazer com a esponja tão grande? Ó, viu? Vou já... Essa aqui eu já vou botar na cozinha boa. Eu vou botar ali. Essas esponjas não é uma esponja baratinha não, meu filho. Mais três reais essas quatrozinhas aqui. Como a gente tem que viver trocando. Essa aqui, essa banho boa, eu já gosto de botar no pote. Então, se eu for que eu boto ali pra trás da porta ali, já que eu vou botar ali. Isso ali vai pro banheiro. Vocês viram? Agora eu vou mostrar pra vocês o total da minha compra. Olha aqui, ó. Duzentos e oitenta e três. Dá pra vocês verem ali? Duzentos e oitenta e três. Olha aqui o preço aqui, ó. Duzentos e oitenta e três e quatorze. Olha aí, o preço da minha compra é esse. Esse aqui. Tá vendo? Não foi tão caro. E olha quanta coisa que eu comprei. Carne de primeira. Tudo direitinho. Comprei tudo direitinho. Só larguei a feira pra fazer em lugar separado. Fruta e verdura. Você tem que ir num lugar indicado pra isso, que é muito mais barato. Você consegue comprar mais barato. Lá eu comprei o sussu, que era mais barato. Mas o resto eu não vou comprar ali. Vou comprar em lugar assim, mas em conta. Tá? Então, vocês gostaram da compra? Eu vou mandar um beijo agora. Só um instantinho que eu vou mandar um beijo. Eu quero mandar um beijo, meus amores. É... Que fez aniversário dia oito de agosto. A Gabriela Pacífico. Fez dezesseis anos. Tá? No dia oito de agosto. Quero mandar um... Pedir a vocês oração, gente. Pra vocês ajudar aí a gente em oração pro Adilson. Tá? Ele tá desempregado. Eu não vou dar nem o nome dele todo. Deus conhece ele. Sabe de quem que eu tô falando. Vamos orar pra Deus abençoar. Que a esposa dele tá adianta desesperado. Tanto tempo que ele tá desempregado. Eu não vou dar o nome dele todo. Não, pra não expor a pessoa. Mas pra gente orar pra Deus abrir uma porta. Abrir uma porta de um trabalho pra ele. Tá, meu amor? E eu quero mandar um beijo pro Arthur Barreto de Sergipe. Um beijão pra você, Arthur. E um beijão pra Terezinha de Volta Redonda. Rio de Janeiro. E o esposo dela, João Batista. Ó, um beijo pra vocês, meus amor. Um beijo pra Raquel de Paraíba. Tá? Um beijão pra vocês, então. Aí a gente vai falando. Vai mandando devagar mais alguns beijos especiais. Tá? Pra vocês. E até a próxima. Nós vamos vir aí com receita diferente pra vocês, meus amor. Tá? Ó, um beijo e amo vocês.